Não é um beco, são muitos becos juntos. Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje sabadão, sabadão é dia de que? Foda-se, 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 foda-se. É feio, mas a gente faz, né, o tempo todo, não sou eu só que faço, né, todo mundo faz, se não faz, pensa, tá, pensa em fazer. E hoje eu estou aqui, ó, com todas essas lindas, olha a parede que elas pararam, tá vendo? Já que se escondeu, todo mundo pensa, já que não fala um palavrão, né, já que não passa na cabeça esse símbolo aí de trás em alguns momentos? Passa um dane-se, né, gente, pra algumas pessoas. Quer mandar um foda-se pra alguém? Não, só um dane-se mesmo. Só um dane-se, pra quem? Ai, que pesado agora. Melhor não, gente. Melhor não, já que é assim, gente. A gente já gravou um vídeo, um final de ano, um amigo secreto, e a Jaque foi a única pessoa que não mandou isso pra ninguém, né, pra nenhuma situação, ela é fofa. Agora vai pôr de pesadão. Ela é doce. Vai lá, Mika. Pra que situação, ou pra quem? Se quiser mandar um pra alguém direto, essa é a hora. Não pode citar nomes. Blogueira tem isso, né, não cita nomes, gente. Não cita nomes, mas a gente joga umas indiretas. Fala, pra quem? Pra as invejosas recalcadas. Recalcadas. É porque é foda também. Porra, eu vou ter que concordar com a Kelly. Além de bonita, tu é simpática. É sacanagem. Porra, as pessoas têm que escolher, né? Não pode entrar em tudo que é fila. Não, e tem gente que me acha nojenta. Tu acredita? A gente me acha metida. Olha só, isso a gente falou no carro. Não é? A Kelly estava justamente falando isso. Porra, sacanagem. A Mikaela, além de bonita, ela é simpática. Mas tem muita gente que acha uma pessoa bonita, antipática, o que nem se dá ao trabalho de conhecer a pessoa. E muitos meninos que se tornam amigas minhas, assim, falam, Mikaela, eu te achava mentida. É, porque você é bonita. Ah, eu não sei, porque o pessoal acha feliz. Gente, eu trago todo mundo bem. É por causa dessa tua cara, por exemplo. Qual o teu nariz? Olha o teu nariz e o meu. Olha que sacanagem. Ai, as pessoas já têm esse hábito. Pô, ela é meio bestinha e tal. É por isso. Mas eu não tenho nariz em pé. Pode ser mais ou menos. Mas não é tão em pé na hora. Ela não é bestinha, não, gente. Ela é uma mãozinha. Ela é fofa. A Manda tem essa carinha de criança, mas ela já é uma mulher casada, tá, gente? É, a tua cabuluzinha, ó. A foto do Justin, ó. Mas ela tem essa carinha assim, mas ela também, tá? Ela já pensa e manda a foda-se. Pra quem, Amanda? Olha, eu vou no clichê, mas eu quero mandar um foda-se, gente. Pra todo mundo que não aceita a diferença, tá? Pra as pessoas preconceituosas. Gente, chega isso daí, ó. Já estamos no século XXI, meu amor, ó. Chega disso. Deixa, deixa pra lá, né? Aceitar todo mundo, né, não, Amanda? Aceitar todo mundo, gente. É, Amanda é aceita assim, ó. Aqui, ó. Eu sou vibes. Carioca bonita. Eu. Agora, a carioca é engraçada. É. A pessoa me acha engraçada e não bonita. Kelly, Kelly é uma pessoa muito do bem. A Kelly, pra vocês verem como ela é calma. A gente tenta. Ontem a gente chegou num evento e tinha um pessoal que a gente nunca viu na vida, que estavam já numa discussão e tal. A Kelly, o que que fez? Sentou e começou a debater. Treta. É nóis. Kelly, manda um foda-se pra quem? Então, assim, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Sou professora. Aí eu mando um foda-se bem grande pra aqueles pais que acham que a escola tem obrigação de educar suas crianças. É, pois é. Amor, educação, ensinar a não bater, não cuspir, não puxar o cabelo da coleguinha, é em casa, tá? É em casa. Não é na escola. A criança tem pai e mãe pra isso. Eu tô lá pra ensinar ela matemática, português, história. Isso, eu também acho. Não é pra falar assim, ó, coleguinha, você não pode bater, porque assim, isso a gente aprende em casa. Isso a gente aprende em casa, é. A mamãe deveria ensinar. Fica o recado, tá? Alice! Oi! Olha que morena linda! Obrigada. Ela não é adultinha não, mas ela é mais bonita. Alice, pra quem que você manda um foda-se bem grande? Então, eu mando um foda-se assim, assim, do tamanho de São Paulo. Do tamanho do teu cabelo, peraí. Ai, que inveja, gente. Um foda-se pros meus vizinhos, gente, um foda-se pros meus vizinhos, eu vou gravar isso pra mim, sério, um foda-se pros meus vizinhos que acham que são meus porteiros, porque fica ali toda hora no meu portão, entendeu? Olhando a hora que eu saio, olha a hora que eu entro, então, um foda-se bem grande pra vocês. Pensa pelo lado positivo, Alice, é tudo segurança, entendeu? É tudo segurança. Se alguém entrar lá em casa pra rodar, ninguém vê. Ah, ninguém vê. Ninguém vê. Ah, tá. Gente, vizinho. Olha, eu queria morar no meio do deserto, sinceramente. Meus vizinhos são um horror. Bem, os rapazes estão ali no outro muro. Ahn? O que é isso, amor? O que é isso, amor? O que é, amor? Se for pra mim, tu tá apanhado. Eles são um casal tão delicado. Eles são... Gente, não esquece de deixar o joinha aí no vídeo, ok? Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Porque aqui só tem essas doideiras assim. E agora a gente vai fotografar muito aqui no Bego do Batman. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.